Nas células em divisão, as estruturas parecidas com bastões negros são os cromossomos, nos quais está armazenada a informação genética. Existem 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 em cada célula somática. Se óvulo e esperma tivessem 23 pares, 46 cromossomos cada, produziriam óvulos fertilizados com o dobro de cromossomos, o que em termos práticos não faz sentido. Isso quer dizer que nem esperma ou óvulo tem cromossomos pares. Cada um deles tem 23 cromossomos individuais, a metade do número encontrado numa célula somática. É na fertilização que os cromossomos do óvulo e do esperma formam os 23 pares na chamada meiose. Veja um par de cromossomos e observe a meiose. Nesse processo há uma importante recombinação de genes. Aqui os cromossomos da mãe estão em vermelho e os paternos em branco. O cruzamento dos cromossomos ocorre de maneira irregular, mas resulta na recombinação dos genes. O cruzamento dos genes são mais fortes. O cruzamento dos genes é mais fortes. A célula, então, se divide em duas, cada metade com seus 23 cromossomos. Assim, o número de cromossomos no óvulo e no esperma é reduzido a metade. Nenhuma dessas células é idêntica a qualquer outra em relação ao seu conteúdo de DNA. As células de esperma levam cerca de dois meses para se desenvolver.